Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... MULA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração E aí Flash Girl, não come tudo, deixa um pouquinho pra mim Você tá muito gulosa Ah, não O que? Como assim? Não, 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 pera Eu pedi a pizza pra gente dividir, não pra você comer toda sozinha Eu já tô comendo Não, 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 eu que peguei ela aqui, eu peguei a caixa de pizza E quer saber, ó, eu vou comer tudo sozinho Já que você tá muito gulosa, eu vou comer sozinho, tchau, viu? Aí tem a caixa, seu bobinho, eu já comi tudo Que verdade, você só deixou a caixa pra mim Ai, não acredito que você fez isso Nossa, Flash Girl, você é muito gulosa Por que você comeu tudo e não dividiu nenhuma fatia comigo? Porque tava gostoso E tava muito delicioso E eu comi tudo Inclusive, você pode comprar outra Porque eu tô com fome aí Não, 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 claro que não Olha, o restaurante já até fechou E você ainda quer comer outra? Ai, ai, ai Então eu vou ali na lojinha Ver se tem alguns salgadinhos Cadê o mercado? O mercado é aqui, ó Sua doida Ali que fica o mercado Mas o mercado a essa hora já tá fechado Você não tá vendo que é meia-noite? Ai, verdade Então eu já vou pra minha casa Tchau Ai, ai, eu também vou te acompanhar até em casa Afinal, hoje a gente Teve que ajudar muitos policiais Mas ainda bem que a cidade já ficou tranquila E a gente pode ir pra casa Sem nenhum bandido E nenhum policial precisar da gente Ainda bem, né? Porque se tiver um policial E aí precisando de ajuda A gente já vai tá dormindo, né? É verdade E olha, eu vou te deixar aqui na sua casa E vou ir pra minha casa Porque tá um pouco tarde, viu? Tá bom Peraí Flash Girl Flash Girl Por quê? Eu não sei se você tá vendo lá na frente Olha isso Parece que tem dois policiais lá, olha Eu não acredito Só porque eu tava querendo ir descansar Vamos ter que ir lá, né? É, a gente precisa ajudar aqui Os habitantes de Central City Ai, ai, policiais O que tá acontecendo? O que que houve? Olha aquilo Olha aquilo, Flash Girl São os nossos dois piores rivais É o Zoom e o Flash em reverso Então, a gente vai ter que acabar com eles Ai, ai Vamos ter que fazer isso urgentemente Policiais Vocês já fecharam todas as ruas? Sim, todas as saídas estão fechadas com carros de polícia Agora a gente precisa ir lá combatê-los? Ah, isso é um trabalho para o Flash e a Flash Girl, não é mesmo? Isso Então, policiais Se nos der licença A gente tem que ir ali, né? Combater o Felipe É, isso mesmo Isso mesmo Então vamos lá, Flash Girl Olha Zoom e Flash em reverso Ó, ataque! Nossa, eles já vieram pra cima Ai, cuidado, Flash Girl Eles são muito rápidos Cuidado Ai, ai, caramba Toma, toma Toma isso, toma isso Eu cuido do Zoom e você cuida do Flash em reverso Tá bom, vai Toma, toma, toma Ele tá muito forte O Zoom tá muito forte Ai, ai, caramba Toma isso, toma isso Peraí O que que foi? O Flash em reverso tá meio doido Mas por quê? Porque ele tá achando que tá brincando Peraí, vem aqui Toma isso, toma isso Vem aqui que eu quero te mostrar a brincadeira Como é que funciona Toma, toma, toma O Zoom tá muito, muito forte Nossa, ele tirou o carro daqui O quê? Ele quebrou o carro Como assim? Ele quebrou o carro da polícia? Foi Toma, toma Isso, é pra eles tentarem fugir Não deixa, Flash Girl Não deixa Nossa, o Zoom tá muito forte Pronto, eu peguei o carro Coloquei de novo Muito bem Ai, ai, caramba Nossa, o Zoom tá muito, muito resistente Eu acho que eles fizeram alguma coisa Que deixaram eles mais fortes ainda Sabia, Flash Girl? Eu também tô achando Nossa, tá bem difícil, viu? Nossa, mas a gente vai conseguir Vamos lá Ai, ai, caramba Eu acho que a gente precisa juntar os nossos poderes de super velocidade Flash Girl Então vem aqui onde eu tô Cadê você? Cadê você? Eu tô te procurando Ah, você tá aqui Pronto, olha Eu trouxe o Zoom pra cá Tá, a gente precisa utilizar os nossos super poderes de super velocidade E se a gente juntar em apenas um dos vilões pra focar nele? Boa, vamos Vamos focar aqui no Zoom Isso, isso Me ajuda Vai, 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 Flash Girl Vamos lá A gente poderia tentar prender ele em algum local, né? Boa ideia Vai Toma, toma Isso, prende ele aí nesse caixa, ó Ai, ai, só que ele é muito veloz Ele consegue escapar rápido Ai, ai, caramba Nossa, cuidado Eu acho que eu já sei o que eles estavam tentando fazer, Flash Girl Olha isso Aqui o banco Aqui o banco, né? Isso, isso mesmo Ai, ai, tá Isso Olha, vamos tentar deixar ele nesse cantinho aí, ó Cuidado Ai, ai, caramba Nossa, ele tá realmente muito, muito forte, Flash Girl Eu acho que... Ai, ai, isso Muito bem Ai, boa Boa, boa Nossa, caramba Caramba, ele tá vindo pra cima de mim, Flash Girl Me ajuda Ai, ai, caramba Tô tentando, mas ele tá correndo Nossa, por que que você... Ele tá bem maluco Nossa, pera O que que você fez pra ficar tão forte e tão resistente desse jeito? Ai, ai, o quê? Você tomou um antídoto de super força e super velocidade? Então é isso, Flash Girl É isso Por isso que eles estavam tentando assaltar aquele banco agora de noite, sabia? Porque eles queriam pra pagar o antídoto Agora faz tudo sentido Vem aqui Nossa, tá Então vamos lá Vamos ter que batalhar muito com ele pra poder vencê-los E depois vamos pra cima do Flash FAST Mas eu acho que a gente vai ter que utilizar a nossa super velocidade Ele tá vindo atrás de mim, Flash Girl, me ajuda Ele tá vindo atrás de mim Eu já tô indo Nossa, quer saber? Pronto, tô aqui, tô aqui Vamos utilizar a nossa super velocidade neles Vamos, Flash Girl Agora sim, Flash Girl Agora sim, vamos derrotá-lo com a super velocidade Ai, ai, nossa Isso, vai Ai, ai Vai, força, força, força Força, força Isso, vamos focar no zoom O Flash Reverso agora tá tentando nos atrapalhar Mas vamos focar no zoom Ai, ai, nossa Ai, ai, ai Eita aqui Boa, boa, muito bem, Flash Girl, muito bem Isso Ai, ai, toma isso, zoom, toma isso Você, você Boa Conseguimos Agora o Flash Reverso Nossa, cuidado, Flash Girl, cuidado Agora só nos resta você, Flash Reverso E você vai ser derrotado com a nossa super velocidade Boa Conseguimos, Flash Girl, muito bem Peraí Mas ele sumiu O quê? Como assim? O zoom ainda tá aqui, não deixa ele sumir, olha Mas peraí Será que o Flash Reverso escapou? Eu tô achando que ele sumiu mesmo Peraí, deixa eu falar com os policiais Eu acho que ele fugiu Utilizou a super velocidade também Ai, ai, ai O policial, você viu pra onde o Flash Reverso foi? Ah, vocês capturaram ele? Eles quentam por aqui? Ah, entendi Olha, eles já capturaram ele Ai, ai, ainda bem que deu certo Ainda bem que vocês foram rápidos o bastante, policiais Ai, ai, mas olha Agora é a nossa hora do descanso Afinal, eu e a Flash Girl estamos muito cansados Foi um dia muito exaustivo, né, Flash Girl? Ai, foi muito Policiais, sinto muito Mas agora é a minha hora de dormir Eu preciso do sono da beleza Tchau Ai, ai, vamos lá, Flash Girl Vamos lá Afinal, ai, ai Eu vou te deixar aqui na sua casa E eu ainda tenho que correr muito pra minha casa Mas eu tô muito cansado Deixei muito tarde Ai, ai, mas fazer o que, né? Mas, ô, o Flash O que foi, Flash Girl? Tenho uma ideia melhor É melhor você dormir aqui em casa E amanhã você vai pra casa Porque tá bem tarde, né? Pode ser perigoso Dormir aqui na sua casa? Você vai ser rápido, né? É, eu sou muito rápido, né? Mas você acha que seria uma boa ideia eu dormir aqui? Claro, pode entrar Vem, ó, aqui a minha casa é bem espaçosa Como você já conhece, tá vendo? Sim, mas eu dormo onde? Aqui nesse sofá que tem aqui embaixo? Não, pode subir aqui Vem comigo, vem comigo Ai, tá, tá bom, tá bom Olha, a minha cama é bem grande Bem espaçosa Cabo e eu e você junto Ai, verdade Eu sou bem espaçosa Será? É porque eu me mexo bastante Às vezes eu tenho insônia E aí eu fico assim Correndo, ó Pelo quarto sozinho dormindo, sabia? Ah, eu também faço isso às vezes É bom que eu vou ter um amigo pra fazer junto Agora vamos dormir Que eu tô cansada E eu já tô cansada de verdade Você nem sabe Tá bom, viu? Tá bom Deixa eu sentar aqui Olha, então Flash Girl Eu acho que Amanhã vai ser um dia Muito cansativo também Mas pelo menos A gente vai conseguir descansar um pouco, né? Ai, é que eu já vou deitar Boa noite Mas, peraí Flash Girl Você vai dormir de lado na cama? O que é isso? Não, não É só um segundo Deixa eu me organizar aqui Ai, nossa Nossa, nossa Pera, pera Tô meio nervosa Só isso Aconteceu um nervosismo aqui do lado Tá bom E agora pronto Ai, ai, tá Então vamos lá Deixa eu deitar aqui também E boa noite Flash Girl Até amanhã, viu? Até amanhã Boa noite Nossa, já amanheceu um dia Flash Flash Acorda, Flash Ai, pessoal Ele não tá acordando Acho que eu vou ter que beijar ele Pra ele acordar Então Ai, ai O que que é isso? O que que é isso que tá acontecendo? O que que é isso? O Flash Girl O que que foi? Por que que você tá me dando esses beijos? Eu não tô dando beijos não Só tô te acordando Porque já tá de dia Olha, vamos Porque a cidade tá precisando da gente Caramba É verdade Já tá de dia Mas Eu tive impressão Que você ficou me dando alguns beijos Eu? Pra que eu iria beijar você, Flash? Não se engane Não se engane Eu só tava devendo te acordar Ah, que estranho Pessoal, vocês viram isso? Parece que ela tava me beijando, viu? Ai, mas se ela disse que não Tá bom, viu? Ai, agora eu acho que é melhor a gente correr Pois pesquisamos E ir atrás dos bandidos Que estão aqui na cidade Não é, Flash Girl? Isso, vamos Vamos Corre Tchau 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 Tchau